Salve clã, Carlos aqui com mais um vídeo E no vídeo de hoje, clã, eu vou estar passando pra vocês aquela sensibilidade insana pro Moto E7 Power, beleza? Mais um vídeo aí a pedido de vocês Lembram que vocês comentaram pra mim trazer pro Moto E7 Power, pro Moto E6 Play e pro Moto G9 Play? Então, vou estar trazendo pra vocês essa semana aí, beleza? Hoje vai ser do Moto E7 Power Lembrando que se você tiver sugestão de sensibilidade pro seu celular aqui, um celular em específico, tá ligado? Sei lá, Moto G8 Plus, Moto E6 Disque, Moto G6 Play, beleza? Esses celulares aí, pode estar comentando que eu vou estar trazendo aqui pra vocês Essa sensibilidade eu testei com a maioria das armas que o pessoal gosta, né? Que o pessoal quer ver que é deserto, carapina, M10, UMP, tá ligado? Eu dei uma testada com o Thompson também Mesmo os caras falando que Thompson é fácil de subir capa, mas é bem maneiro mesmo Eu queria testar, porque eu falei, mano, tem que testar com a maioria das armas possíveis aqui Aquelas principais que o pessoal gosta, eu testei, beleza? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Eu posto vídeo todos os dias, meio-dia, beleza? Posto vídeos de Free Fire relacionados a dicas, sensibilidade e estratégias, fechou? E depois que eu passo a sense tudo no começo, né? Como eu costumo fazer basicamente desde o começo do canal É que uns tempos eu tinha que deixar na metade ou no final do vídeo Porque eu precisava ganhar mais retenção de público E ter mais horas de vídeo assistida pra eu poder monetizar Que eu tava louco pra monetizar Então eu meio que às vezes eu demorava Mas agora eu passo tudo no começo mesmo, beleza, Clã? E lembrando, mano, a sensibilidade, vocês tem que treinar, se adaptar Não vai chegar fazendo um milagre Pra alguns, né? Pode funcionar de primeira, vai depender muito do jogador É aquela coisa, mano Se você fica trocando sensibilidade toda hora também Não vai ser fácil pra você se acostumar com outra Porque às vezes você só tá jogando um dia ruim lá, uma semana, sei lá Tá passando por alguns dias difíceis lá pra jogar E aí você pega e fica braio e fala Ah, mano, tem que trocar sensibilidade Mas o que eu recomendo pra você, mano? Pra você que gosta de trocar sensibilidade toda hora Troca de sensibilidade uma vez por atualização, beleza? Porque toda vez que o jogo atualiza tem uma sensibilidade nova Então é isso que eu recomendo pra vocês Porque senão vocês vão ficar muito dependentes de sensibilidade, beleza? Então, Clã, fica a sensibilidade aí e tamo junto Bora passar aqui a sensibilidade pra vocês e todos os detalhes, beleza, Clã? A sensibilidade do vídeo de hoje vai ser essa daqui, ó Geral, 87, mas você pode deixar 85 também, beleza? 85 também é uma boa Você pode deixar esses dois, 85 ou 87 Caso você jogue no Free Fire Max, beleza? Que eu criei essa sensibilidade pro Free Fire normal Mas caso você jogue no Max Eu recomendo você abaixar esse geral pro 80 ainda Porque lá no Max, pra quem conhece A sensibilidade do Free Fire Max é bem mais alta do que a do normal, beleza? O Red Dot vai ficar no 90 A Mira 2X vai ficar no 92 Mira 4X, 93 A Mira WM, eu deixo 10 e eu deixo 20 Mas você pode mudar, beleza? A WM é bem, vamos dizer assim, preferencial, né? Bem pessoal, tá ligado? Aí se você quiser aumentar, aqui você pode aumentar Não vai fazer diferença E a olhadinha, muita gente não usa Mas se você quiser saber aí, a minha é 20, beleza? Aproveitando e já mostrar o botão de atirar pra vocês Eu uso esse daqui, ó Cadê que sumiu o botão de atirar? Tá aqui, ó 49, beleza? Eu deixo ele aqui na parte de baixo, ó E o tamanho dele é 49 Aí os outros acho que vocês não precisam, né? Agora bora passar pra vocês a DPI Na cidade do ponteiro, né? Pra quem gosta de usar Aqui, ó, já deixei aberto pra não falar muito, beleza? A DPI do vídeo de hoje, que não vai ser essa daqui, ó Seiscentos, beleza? Eu deixei seiscentos porque em vários vídeos meus de sensibilidade Eu vi com o pessoal falando assim que a DPI seiscentos é boa pra jogar, tá ligado? E ainda pra mexer no celular Então eu falei assim, mano, vamos focar em uma ciência com ela pra... Porque eu vi um pessoal falando assim, ah, mano Tipo, ah, você deixa, sei lá, setecentos, oitocentos Eu sou meio cego, eu não consigo enxergar direito Eu peguei e falei, pô, então vamos tentar criar um negócio mais baixo, tá ligado? Aqui, ó, a velocidade do ponteiro vai ser essa daqui Vocês pegam, você deixa tudo no máximo Se você gosta de usar a velocidade do ponteiro Se você não curte, você pode deixar a padrão mensolar que fica aqui no meio Lembrando vocês que escala de animação e tamanho da fonte eu não uso, beleza? São só essas configurações que eu passei aqui pra vocês Bom, agora eu vou estar jogando lá um compilado de Houds lá Que foi testei a sense um pouco, tudo certinho É mais ou menos isso, né? Que eu tava recuperando as minhas estrelas que eu perdi, na verdade Essa é a realidade, que eu perdi estrela pra caramba, fiquei bolado Eu tava recuperando um pouco, eu deixei um compilado dessas partidas aí, beleza? Então, bora pra nossa partida aqui e tamo junto Bora jogar aqui nosso compilado de partidas agora Que eu vou falar pra vocês Eu não posso ter uma partida inteira porque as partidas estão se resumindo só na base da granada, mano Nossa, eu não tenho esse babuinho Nossa, eu não tenho certeza como eu tô sofrendo, cara Você nem vê Você nem vê a granada chegando Isso é uma explosão só Pum, e cai no chão Aí seu amiguinho vai lá na maior humildade, levanta e pum, cai ele também Aí os caras chegam rushando, imagina 7 E ativando o corno, nossa senhora Cada cabeçada na parede que Falar pra vocês de passar mal mesmo, cara Os caras vêm, nossa, cara Eu tô indignado com isso E eu tô sofrendo bastante pra achar partidas, tá ligado? Não sem vocês, mas pra mim tá demorando, cara Tá complicado pra mim achar partidas O que que tá acontecendo? Eu vou jogar solo e demora, sei lá Fica demorando uns 2, 3 minutos lá E eu não gosto que é esperando Aí demora, mas entra Aí depois quando eu entro, ainda de vez em quando Caem uns moleques diferenciados Aí eu faço 5, 6 kills lá Tô chegando no final com 10, eu vou e morro Põe um zero, ela chega nas costas De quando é alguma coisa, né Tanto que eu tô usando também pra Aumentar minha chance de vitória Porque tá complicado falar pra vocês Solo é meio sinistro Depois de jogar, os caras vêm tudo quanto é lado Aí squad dupla é raridade entrar, né Porque não sei porquê Esse jogo tá bem estranho CS É o que eu mais uso pra testar a sensibilidade Só que é o que mais demora também Tanto que eu tô caindo com os mesmos caras Essa semana inteira Eu tô caindo com os mesmos caras Ontem Vocês terem noção Eu caí 3 vezes seguida contra o inimigo Eu perdi as 3, né Porque meu time era lendinha E aí ficava caindo com outras lendas também Pra complicar Cara, basicamente Eu tô repetindo as partes Toda hora eu tô caindo Ó, vocês terem noção Demora tipo 1 minuto pra entrar, né Aí depois que demora 1 minuto Você vai e cai com os mesmos caras Só que troca 1 pra cada time De vez em quando Ou às vezes vai o mesmo E aí é aquela coisa São os caras que jogam de granada Mano, os caras que estão vindo de granada Arrebentando lá E perde a graça A raiva Nossa, na verdade Você deve ter noção sim Porque quem joga CSV Os caras de granada Sabe a raiva que passam Que não dá, mano Vocês não dá nem tempo de reagir Às vezes você vê Se ele estiver perto de você Aparece o sinalzinho marcado, tá ligado O sinalzinho dele esquentando a granada E a hora que você Ruxa Você pega o safado Com a granada na mão, tá ligado Mas tem uns que não Cara Eu tava jogando uma partida Em Mars Electric Quando eu tava testando a sensibilidade Eu falei Mano, já que os caras Vêm tudo vindo de bocão Pra tentar pegar aqui no lado direito Eu vou por cima do cachote Já descer quebrando de tombos Então, tá ligado Eu fui Fiz essa estratégia Que eu disse pra vocês aqui Dei três capas no primeiro Daqui a pouco Cara Eu vou falar pra vocês O maluco O maluco veio Praticamente do lado da base Aí ele chegou um pouco na metade E ele começou a segurar a granada Ele veio andando Com a granada na mão Segurando Ele se matou E me levou junto Eu e o parceiro Que tava comigo, mano Não lembro quem que era agora Levaram eu e o parceiro junto Tá ligado Eu falei Mano, olha esses caras Eu tava louco da vida Os caras Muito homem bomba Os caras na granada Toda hora Tá foda de jogar Vou falar pra vocês mais Estamos jogando aí em Sam Dá pra testar em X1 também Como eu disse pra vocês Tô com algumas salinhas sobrando Ainda tenho nove salas Dez salas personalizadas Porque acho que foi pegado Uma quinta-feira Se eu não tô enganado Eu não lembro Quando que eu fiz o vídeo De sensibilidade pro Moto G10 Quando eu fiz Eu falei pra vocês Que tinha nove Se foi numa quinta-feira Que eu postei Então agora eu tô com dez Ou se foi antes ainda Dez salinhas aí E tem uma salinha de patch lá Que eu nem sei Pra que serve aquela sala Se tivesse pra usar aquela sala de patch Pra jogar a sala personalizada normal Seria bem melhor Pra ser sincero Eu não curti aquela sala de patch Tá ligado Eu achei bem zoado Porque o bonequinho Parece que ele não pula O necessário que é pra pular É como se fosse É como se fosse Meio bugado isso daí ainda Tá ligado Eu acho meio bugado Sei lá Quem sabe eles melhorem no futuro E não fiquem mais legalzinhos De jogar esse modo Mas tá Tá valentos Pode ver que naquela hora O cara tava passando Ele deu uma de carapina Na cara dele Esses caras estavam fazendo De louco no modo O maluco me farpou Tipo Eu fui ruxar na base E ele ficou escondido Tá ligado Aí pegou o vinho de bocão Jogou o kit E o capacete fora Falei Moleque Vou te pegar E na hora que ele passou Foi só uma Aquele mesmo idiota Que eu matei Finalizei Vocês podem ver que Mosquei aqui Fiquei segurando o dedo demais Mas tá bom Derrubamos esse Zé Ruela aqui Bora dar uma arrilada Tomar cuidado Já finalizamos também Poucas histórias Ainda tem mais dois caras O parceiro tá de AWM Lá atrás na contenção Então ele vai dar um reforço grande Mas nós não precisamos Acabar aqui se preocupando Eu tô ouvindo o passo Do cara aqui Ele tá acho que saindo do gás Não sei se ele vai vir pra cima de mim Então bora procurar ele Eu tô ouvindo os passos Acho que ele tá correndo Mas se ele nem percebe Olha ele aí O que eu falei pra vocês Ele tá escondido nos containers aqui Ele vai vir pra cima de nós Bora pegar um cover Ele não veio Agora ele veio Mas o parceiro é pipocando a AWM Outros e a Ruela Recebam na cara Tamo junto Nós aí Pronto Tomou na cara de Carapina E quase tomou Miran Mas por pouco Eu ia tomar uma Miran Que como Fui generoso com ele Não quis Olha o cara ali Vindo de Bocão Olha eles tão vindo no odd Eles vão vir pra cima Pode ter certeza disso Esses caras que estavam no odd De mim também Olha lá Veio aqui de Bocão Tomou um capa Calma lá Mostrou te ver meu croninho Calma lá Tomou um capa Vamos subir pra cima Red puxa pra baixo Recebe na cara de novo Tamo junto é nós Tacar um gênio aqui Mano que acho que vai ser o jeito Porque senão vai ser meio inseguro Finalizar se derru ela Tacar como Ao invés de tacar o gelo primeiro Aí chega uns caras E me derrubam E eu fico louco da vida Depois fico como indignado Reclamando Pode ver mano Que o parceiro Ele simplesmente me ignorou Ele não quis saber De me dar um cover nada Ele só veio aqui Aproveitando que eu matei os caras Pegou o loot Saiu quebrando Aí eu vim lootear o que Sobrou aqui Tá bom Bora matar aqui os outros dois Esse round Lembro que eu acabei matando os quatro Tá ligado Um dos parceiros Foi luchar na frente Aproveitei Joguei acho que uma granadinha De longe lá Um granada explosiva normal Depois uma congelante Essa granada congelante também Eu não costumava usar A chava bem velha Mas agora eu entendi O porquê dela Porque ela deixa lerda Tudo E dá um dano maneiro Até é bom pra você Tirar o inimigo Da posição que ele tá Então assim Essa granada é bem maneira Eu costumava pegar ela E gastar no começo da partida Tá ligado Pegar uma granada e jogar fora Só pra não ficar com ela no bolso Mas Agora tem que Tem que andar com granada de fumaça Vou ficar testando Falar pra vocês Tem vários caras aí Que não tão passando No teste da fumaça E jogam uma fumaça Ele derruba o seu time inteiro Tá meio complicado Esses mobile aí Bora jogar aqui uma granada Nesse Zerruela Ele tá moscando Ele receba na cara Tamo junto com nós Vamos ver se pega nele Pegou é isso Agora jogamos a do gelo Pra ele não ficar ali Já finalizou o skill Pegamos Tava miado Já é isso Pouca história meu parceiro Não tem erro não Os caras pagaram de louco Aí aqui a gente vai tá Arrebentando em geral Então assim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você puder se inscrever No meu canal Vai tá dando uma força imensa De nos ajudar o nosso canal A chegar a grande marca De 10 mil inscritos Só vocês podem me ajudar A bater essa grande marca Se você puder me ajudar Eu agradeço de coração mesmo Lembrando que se você tiver Sugestão de vídeos De sensibilidade É só deixar aí nos comentários Fechou? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tamo junto